Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu estou aqui na Renner para mais um vídeo de looks no provador e eu estou aqui na Renner do JK, gente. Olha que lindeza essa vista! O provador daqui é maravilhoso. É pena que já está escurecendo, dá para vocês verem direito, mas tem uma vista belíssima e o provador daqui também é maravilhoso. Eu já separei aqui as peças para vocês, olha, eu separei aqui algumas peças, gente, as peças estão lindíssimas também. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Já sabe, né? Se você gosta do tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora para o vídeo? E vamos começar aqui o nosso vídeo com esse look, gente, arrasador! Olha esse vestido, que coisa mais elegante! Esse daqui é da linha Cortelli. Cortelli é pura elegância, né, gente? Olha que vestido mais incrível, ele é assim, um poá, é um vestido midi, maravilhoso. Na verdade, esse aqui é um chemise, né? Bem fresquinho, o tecido dele é em viscose, gente, um tecido, assim, muito gostoso, muito levinho. E apesar dele ter as manguinhas, assim, longuinhas, ele fica perfeito para usar no verão por causa que o tecido dele é, assim, bem levinho, bem fresquinho, gente. Lindo demais! Tem aqui bolsinhos, olha, na frente, quase não dá para ver, né? Mas ele tem bolsinhos, o cinto, olha, o cinto ele já vem aqui embutido, incluso no vestido, né? E ele tem essa abertura aqui frontal, na verdade ele é de botões, todo de botões até embaixo. E tem essas fendas aqui, ó, essas aberturas nas laterais. É uma peça lindíssima, gente, fica perfeito para usar com rasteirinha, né? Inclusive essa rasteirinha é daqui, gente, essa daqui é igualzinha, bem parecida com aquela que eu usei no último vídeo da Shein, só que essa daqui, ela é daqui da Renner mesmo, mostrei ela no último vídeo de comprinhas e foi super baratinha, foi R$ 79,90, vou deixar o link dela aqui junto na descrição para vocês. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças, como eu sempre faço em todos os vídeos, junto com o meu cupom, que é o GRACINOPP e junto com a promoção do dia, que o cupom, às vezes ele está valendo 5%, às vezes está valendo 10%, às vezes é 15%, então fiquem de olho, sempre lá no Instagram eu estou postando e no grupo de achadinhos também. Então vou deixar o cupom aqui para vocês certinho, junto com os links, e deixa eu mostrar aqui o vestido nos detalhes. Olha, gente, deixei aqui o botãozinho aberto, olha, tá vendo? Para vocês verem, uma graça, né? Olha aí as costas do look. Esse daqui eu peguei no tamanho P, ficou certinho em mim, gente, o preço dele é R$ 259,90. Nota 10 para esse vestido, gente, lindo! E vamos para o segundo look, que é esse vestidinho aqui, gente, olha que vestido mais incrível também, é uma peça assim, um estilo mais romântico, né? Com esses babadinhos, com essas manguinhas compridas, ele tem vários detalhes vazados aqui também, e é uma peça assim, mais soltinha, mais fluida, olha que graça, gente! A começar por essa cor que eu estou apaixonada, ele é um rosa, assim, um rosa bem clarinho, olha que riqueza, lindo, lindo o modelinho dele, né? Fica incrível para você usar assim, com rasteirinha, com tênis também, com uma sandalinha mais alta, gente, o caimento dele fica perfeito no corpo, olha isso, maravilhoso! Esse daqui eu peguei ali no tamanho P, e eu achei que ele ficou um pouquinho largo aqui na cintura, mas eu acho que é o modelinho dele, gente, o modelinho dele é mais larguinho assim mesmo, de qualquer forma eu não tinha um PP lá, então eu queria trazer de todo jeito para mostrar para vocês, peguei esse aqui mesmo, ele tem o tecido plano, todo texturizado, ó, deixa eu dar um zoom aí para vocês verem, olha que graça, tem elástico aqui na cintura, né, e esses vazadinhos, olha, ele é forrado, tem esses babadinhos, e ele é um vestido, assim, bem quente, gente, eu confesso para vocês, estou, já estou passando calor aqui com ele, e isso que em São Paulo nem está tão quente, ele é um vestido mais quente, assim, mas é um vestido muito bonito, olha, forrado, está vendo o forrinho? Tem o decote V, que dá aquela alongada, olha, babadinhos, coisa mais linda, atrás ele é assim, olha que lindo, gente, aqui na parte de cima ele tem um botãozinho aqui, olha, de fechamento, está vendo? Uma graça, né? Esse daqui, ele é da linha Blue Steel, que eu amo, peguei no tamanho P, como eu falei para vocês, e o preço dele é R$199,90, deixem aí sua nota, eu amei também esse aqui, gente, lindo! E vamos para o próximo look, que é esse vestido aqui, gente, divino também, esse daqui, ele é da linha Blue Steel, e ele é um vestido new midi, nessa cor maravilhosa, que é um azul céu, assim, bem clarinho, gente, olha que perfeição, ele é um vestido, assim, com caimento perfeito também, olha esse movimento fluido, assim, bem soltinho, bem verão, tem ali os babadinhos Três Marias, fica perfeito para usar aí com uma rasteirinha, né? Com tênis também, ou com uma sandália de tiras, é uma peça, assim, bem verão. E o que me chamou atenção nesse vestido foi a parte de cima, gente, ele tem um decote tão bonito, que dá uma valorizada, né? Tem esse recorte aqui, com alto também, bem discreto, olha, e tem esses franzidinhos que dão, assim, uma valorizada no bulso, né? Gostei bastante. Tem aqui uns babadinhos também, olha, as alcinhas dele, assim, bem fininha, trançada, não dá para vocês verem aí, mas eu já vou virar a câmera para vocês verem, gente, um vestido lindo, lindo. Esse daqui eu peguei ele no PP e eu achei que ele ficou um pouquinho apertado, principalmente aqui na parte de cima, olha, mas ele é um vestido que veste muito bem, não tô de sutiã e achei que ele não marca, não fica transparente, assim, perfeito. Olha que graça, gente, ele tem as alcinhas bem fininhas, trançadinha, olha, uma graça, né? Tem aqui também os babadinhos. Atrás ele é assim, ó, ele tem as alcinhas reguláveis. E esse daqui, como eu disse para vocês, peguei no tamanho PP, vou deixar minhas medidas aqui na descrição para vocês e o preço dele é R$179,90, gente. Próximo look é esse vestido aqui, gente, bem verão também. Esse daqui também é da linha Blue Steel e é esse vestido midi também, nessa cor lima, que é uma cor, assim, bem vibrante, bem verão, né? Aí no vídeo tá aparecendo para vocês uma cor, assim, mais fechada, mas não, ele é assim, bem pá, bem cheguei, bem vibrante mesmo. E o modelinho dele é assim, tomara que caia, olha, bem justinho, ele modela bastante o corpo, marca bem mesmo, inclusive minha pancinha tá aqui, ó, toda marcada, porque ele marca, gente, marca bastante. Mas é um vestido muito bonito, ele é assim, tricó, olha, todo paneladinho, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ele é todo paneladinho, tá vendo, ó, gente? Eu tô com uma calcinha aqui de corte a fio, daquelas que não marca e mesmo assim ele tá marcando. Eu usaria ele com uma jaquetinha, eu gostei bastante dessa parte aqui de cima, apesar de não gostar, de tomara que caia. Sempre falei mal, porque em mim sempre cai, mas esse aqui tá certinho, gente. Peguei em tamanho P e esse aqui não tá caindo, não, ó, tá certinho, embora, como eu falei para vocês, eu achei que ele marcou um pouco, hoje eu tô sem o meu inseparável sutiã de cola e eu acho que ele deu uma marcada. Aqui também ele tá um pouquinho sutiã, ó, mas não foi eu não, já tava assim. E ele tem esse detalhe de torção aqui, que tá super em alta, super tendência também. Senti falta de uma jaquetinha, acho que ficaria incrível com uma jaquetinha jeans, uma jaquetinha mensagem, já branca, enfim, mas o modelinho é muito bonito. Olha aí as costas do look, gente, ele tem uma fenda ali atrás. E esse daqui, ele é da linha Blue Steel, eu peguei no tamanho P, ficou certinho, gente. Caiu assim como uma nuva, não ficou apertado, nem largo, ficou certinho. E o preço dele é R$139,90. Gostei bastante desse aqui também. Mais um vestido, gente, e olha que lindo esse vestido. Também da linha Blue Steel, linha Blue Steel reinando hoje nesse vídeo, né, gente? Mas é que tem muitas peças lindas aqui na loja da Blue Steel, gente. Uma mais linda que a outra. E aí eu trouxe esse vestidinho também no poá, só que esse aqui é um modelinho assim, mais sexy, né, mais ousado. Olha que incrível. Ele é assim, um new midi, com esse estampinho em poá, super tendência a estampa em poá. Vocês estão vendo várias peças que eu tenho trazido aí nos últimos vídeos, né? E vai permanecer aí durante toda a estação, gente. O poá tá reinando. E esse vestidinho aqui, eu achei ele muito, muito lindo, gente. E o que me chamou a atenção nele foram esses drapeadinhos, olha. Ele é assim, todo drapeado, né, na transversal aqui, olha. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem direitinho, olha. Ele tem esse drapeado aqui, olha, assimétrico, na transversal. E aí acaba aqui com uma fenda lateral. Olha que vestido mais incrível, gente. Ficaria lindíssimo pra usar com uma sandália, uma sandália alta de tiras, pra usar aí uma balada. Lindo, lindo, lindo demais. Esse daqui eu peguei no XP, gente. Achei que não ia nem entrar, mas eu dei uma emagrecida, então coube certinho. Eu acho que se eu tivesse pego o P, ia até ficar um pouco largo. Ele tem as alcinhas, assim, fininhas, ajustáveis. Modela bem o corpo, né, deixa assim, bem acenturadinho. Eu achei a cinta, ele veste muito bem. Na parte de trás ele tem zíper, que eu não consegui fechar pra variar. E olha aí como ele é lindo. Como eu disse pra vocês, ele é da linha Blue Shield, peguei no tamanho PP. E o preço dele, já esqueci. Acabei de olhar, já esqueci, gente. R$199,90, nota 10 pra esse aqui também. Vamos pra mais um look. Peguei mais um vestido, gente. Qual linha? Blue Shield também. Minha Blue Shield hoje tá demais, gente. Cada peça mais incrível que a outra. E peguei esse vestidinho nesse tom de azul, céu também. Maravilhoso. É um vestido midi. Olha o caimento desse vestido, gente. A fluidez. Olha esse movimento. Bem soltinho. Bem fresquinho. Ideal pra usar aí no verão. O tecido dele é um tecido, assim, bem leve. Ele é, assim, uma viscose. O único defeito desse vestido é que ele amassa um pouco, né? Pra falar a verdade, amassa muito. Mas ele é tão lindo, gente, que vale a pena passar. Tem aqui os babadinhos Três Marias, olha, que dão esse caimento, esse movimento incrível. Fica perfeito pra usar também com uma rasteirinha, com tênis. É aquela peça indispensável aí no guarda-roupas pra você ter no verão, né? Tem aqui as manguinhas bufantes, que eu amo. Olha, gente. Ele tem aqui o decote princesa, tá vendo? E esse daqui, eu achei ele um pouquinho transparente. Não dá pra usar sem sutiã, né? Eu tô aqui sem o meu sutiã de cola. Tô aqui com um sutiã de decote profundo. Aqueles decotes profundos, mas tive que colocar, porque eu achei que ele marca um pouco demais. Olha aqui as manguinhas bufantes, olha. Lindo, né? Olha aí as costas do look. Na parte de trás, ele tem aqui lastex nas costas. E esse aqui eu peguei no tamanho P, gente. Ficou certinho em mim também. Ele é da linha Blue Steel e o preço dele é R$179,90. Gostei bastante desse modelinho também. E vocês? Vamos aqui pro próximo look, gente. Eu trouxe esse vestidinho. Esse aqui é da A Collection. Olha que graça de vestido também, gente. Eu trouxe um bem parecido com esse aqui, num dos últimos provadores. Só que a manguinha do outro, ele tinha manguinha bufante. Todo transparente, muito lindo também. E aí, eu achei isso aqui, gente, um pouquinho diferente, mas muito lindo também. Lembra bastante daqueles. Só que a manguinha desse aqui é diferente. Olha que graça! Ele é assim, perfeito. Esse aqui tá um pouquinho grande pra mim, porque eu peguei no tamanho M. e não tinha o tamanho P, então ele tá aqui, ó, bem larguinho na cintura, tá vendo? Teria que ser o P mesmo, ou se não o PP. Mas aí não tinha, eu quis trazer aqui pra mostrar pra vocês, né? Eu acho que esse vestido ficaria lindo pra usar, gente, com uma sandália de tiras alta. Ia ficar um arraso. E ele tem aqui essas camadas, olha, tá vendo? Ele é assim, todo rendado. Tem forrinho, ó. Tem o forrinho. Tem aqui essas camadas, que dão bastante movimento aí ao vestido. E ele é assim, todo em renda. Olha que coisa mais linda. Ele é assim, bem acinturadinho. É que o meu tá um pouco largo, né? Não tô com nenhuma piranha hoje aqui, gente. Nenhuma pisilha pra ajustar. Então vai na mão mesmo. Mas o modelinho dele é lindo demais. Na frente ele é assim, todo fechadinho, olha. Olha os detalhes, gente. Aqui na frente ele é assim, todo fechadinho, olha. Inclusive o colarzinho também aqui é da Renner. Mostrei no meu último vídeo de comprinhas. Esse aqui foi super baratinho, gente. Paguei R$ 39,90. Lindinho, né? Olha, gente, a parte de trás do vestido, que lindo. Ele tem uma abertura aqui em cima, olha. Tá vendo? Muito lindo, né? Esse daqui ele é da linha A Collection. Peguei no tamanho M porque não tinha o P. E o preço dele é R$ 179,90. Nota 10 de 10 pra esse aqui também. Gostaram? Vamos pra mais um look, gente. E eu peguei essa combinação de calça wide leg com esse top cropped, a coisa mais linda, gente. Também da linha Blue Steel. Tanto a blusinha quanto a calça são da linha Blue Steel. E, gente, essa blusinha aqui, ela tem a mesma estampa daquele vestido midi que eu mostrei pra vocês no último provador. Se vocês não lembram, eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem o vestido, a coisa mais linda, gente. E aí, eu achei essa blusinha aqui nessa mesma estampa. Eu achei que super combinou com essa calça, com esse tom, assim, mais neutro, né? Super delmete. Começando aqui pela blusinha, pelo top. Ele é assim, cropped, em viscose, bem fresquinho, gente. Olha essa estampa que coisa mais linda. Tô apaixonada. É tipo um fucsia, assim, com um floralzinho rosa, bem clarinho. Uma graça, né? Tem aqui também os botõezinhos, olha. Os botõezinhos nessa cor mais escura. É tipo um vinho, gente. É um vinho. Muito lindo. Tem aqui esse recorte aqui no busto, que deu uma valorizada. E tem essas manguinhas. Olha que coisa mais fofa. Tem elástico aqui também. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem já já certinho. Tem uns babadinhos aqui muito fofos, gente. Eu achei que deu um ar, assim, romântico a peça. Olha, gente, os detalhes do decote. Que coisa mais linda. Tem, assim, o decote de coração. Maravilhoso. E esse aqui eu não achei que fica transparente. Tem aqui uns franzidinhos, olha. Dá aquela valorizada, né? Esse daqui, o top, gente, eu peguei no tamanho P. E o preço dele tá R$99,90. E aí vem a calça, gente. Que eu estou simplesmente apaixonada por essa calça. Porque eu amo calça, assim, arrastando no chão, sabe? Esse é o meu comprimento preferido de calça. Essa, assim, gente. Arrastando. Se você colocar com salto, ela vai ficar perfeita. Se colocar com tênis, vai ficar perfeita. E se colocar, assim, com rasteirinha, ela fica arrastando. Esse é o meu comprimento preferido. Eu gostei demais dessa calça. Achei que ela veste super bem. Essa daqui também é da linha Pro Estil. E eu peguei no tamanho 38. 36, gente. Peguei no tamanho 36. E ela tem elástico aqui na cintura, olha. Tem elástico, tem aqui essas preguinhas. Tem bolsos. Gostei muito dessa calça, gente. Essa daqui eu acho que vai ser minha próxima aquisição. Aguardem aí os próximos vídeos de comprinhas. Que ela vai estar lá no meio. Que eu gostei demais. Olha aí as costas do look, gente. O top, ele não tem lastex. E olha aí a calça. O preço da calça tá R$179,90, gente. E essa daqui eu peguei na numeração 36. Cô certinho em mim. Nota 10 de 10 pra esse look. Amei. E vamos pro último look, gente. Eu peguei esse macacão aqui. Perfeito. Da linha Marfino. Olha que elegância, gente. Pura elegância esse macacão. E esse aqui já vou logo avisando que não é meu número. Por isso que ele tá assim um pouco largo demais. Esse aqui eu peguei no número 40. Porque não tinha, gente. Era o menor número que tinha lá. Era o número 40. E o meu teria que ser o 36. Ou no máximo o 8, né? Por isso que ele tá assim bem larguinho. E eu não tô com nenhum acessório aqui pra prender aqui atrás. Então, o caimento dele não tá dos melhores por conta disso. Por causa do tamanho. Mas, não podia deixar de trazer aqui pra vocês, gente. Que é uma peça lindíssima. Olha que incrível o contraste desse azul marinho com esse creme aqui. Eu gostei muito, muito mesmo. Tem aqui o decote V que dá aquela alongada. E tem esses pês-pontos aqui, ó. Contrastando, tá vendo? Deixa eu dar aqui um zoom pra vocês verem. Tem esses pês-pontos aqui no branco. Contrastando com azul marinho. O marinho também é uma das flores que estão reinando agora na estação. E ele é assim, ó. Mais larguinho. Pantalona, tá vendo? Fica incrível pra usar. Inclusive com essa rasteirinha que eu tô aqui. Mas fica perfeito também pra usar com uma sandália de tiras. É uma peça muito elegante, gente. De repente você quer pousar aí também com um cintinho. Fica super legal. Tem bolsos, olha, aqui na frente. E é uma peça muito, muito, muito confortável, gente. Ele é assim, em linho. Bem confortável mesmo. Linha Marfino arrasa, né? Arrasa demais. Olha os detalhes da alça dele atrás, gente. Que lindo. Bem diferente, né? Ele é uma peça que veste muito bem. Ele é da linha Marfino. E o preço dele tá R$259,90, gente. Minha nota pra esse vestido aqui... Pra esse vestido não. Pra esse macacão. Não poderia ser menos que 10 também. Eu amei demais. E hoje, meu look preferido. Eu não sei decidir com todos os vídeos, gente. Eu nunca consigo decidir na hora. Mas eu vou deixar aqui pra vocês na edição. E quero saber também qual foi o seu look preferido. Comenta aí aqui embaixo que eu quero saber. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda semana, vídeos de looks no provador por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E ative as notificações.